Seguindo então com a lista número 3 de teoria cinética dos gases, conteúdo de teoria das colisões, o exercício 19.21. Então, nós vamos explicar por que o diâmetro molecular do argônio de 2,6 angstrom é aproximadamente igual ao do hidrogênio de 2,4 angstrom, mesmo sendo o átomo de hidrogênio muito menor que o de argônio. Então, o que acontece? Nós temos o átomo de argônio, ele tem número atômico 18, ou seja, 18 prótons no núcleo, e ele tem um diâmetro de 2,6 angstrom. O átomo de hidrogênio tem apenas um próton no núcleo e um diâmetro de 1,058 angstrom aproximado. A molécula de hidrogênio vai ter isso aproximadamente duas vezes, porque são dois átomos de hidrogênio. Então, duas vezes 1,058, em torno de 2,1 angstrom. Vejam, o núcleo do hidrogênio é bastante pequeno se comparado com, bastante menor se comparado com o núcleo do argônio, que tem 18 prótons mais os nêutrons. O hidrogênio só tem próton. Mas acontece que os dois prótons do hidrogênio, eles se repelem, eles têm uma distância mínima que eles têm que ficar para que permaneçam ligados sem se repelir com muita força. Nessa distância de aproximadamente 2,1 angstrom, eles equilibram a repulsão de um núcleo pelo outro e a atração de um núcleo pelos elétrons da eletrosfera. Então, a molécula de hidrogênio H₂ acaba sendo muito grande em comparação com um único átomo de argônio, porque os dois núcleos precisam ficar a uma distância suficientemente grande para que não ocorra uma repulsão considerável. Já o argônio tem um tamanho ligeiramente maior, mas não muito maior que a molécula de hidrogênio, porque à medida que se completam as camadas eletrônicas no gás nobre, uma nova camada é adicionada, mas a cada nova camada que é adicionada e a cada novo elétron na camada, um próton também aparece no núcleo. Então, acontece que os elétrons internos, quanto mais cresce a carga nuclear, a carga de prótons, mais a atração elas exercem sobre as camadas internas, fazendo com que as camadas internas tenham um raio menor, gradativamente menor, à medida que aumenta o número de prótons. Então, com 18 prótons, a atração sobre os dois elétrons da primeira camada do argônio é muito forte. Então, a camada K se contrai, a camada L também, fazendo com que a última camada não sinta tanto a presença dos prótons no núcleo e acabe adquirindo um valor relativamente grande, mas não tão grande a ponto de ultrapassar de longe a camada eletrônica formada pela ligação química no hidrogênio.